O Diarinho veio até o mercado público em Itajaí acompanhar a seleção brasileira que joga contra a Croácia nesse exato momento no estádio do Itaquerão em São Paulo. As ruas peixeiras estão desertas e muitas pessoas vieram aqui para o mercado para acompanhar o primeiro jogo da Copa do Mundo. Vamos ver como é que está a expectativa desses torcedores. A expectativa do jogo começou meio tenso, o jogo, a Croácia começou marcando em cima, a marcação pesada, deu aquele azar nosso, se deu o Marcelo fazer aquele gol contra no desvio de bola, mas estamos em cima, vamos marcar, vamos fazer, já fizemos um Neymar, fez um no chute e eu acredito, eu vou acreditar no meu placar, 3x1. 3x1, e como é que estão os amigos reunidos, por que vocês vieram aqui para o mercado? É assim, são colegas meus de faculdade, a minha mulher também não pôde vir, eu vim participar com eles, é diversão, é alegria e é Brasil, Copa do Mundo no Brasil, vamos aproveitar e marcar essa história. O Brasil vai ganhar, vai ser 3x1, eu acho. E para os outros jogos, a senhora também está preparada? Com certeza estou aqui, vou estar aqui, ó. Ó, uuuh, aí eu me vi bem preparada. É, daí veio, tipo, as meninas que trabalham aqui já, nós que viemos de Penha para cá também para assistir, cidade vizinha, e tamo aí para ver se o Brasil faz mais gols para a gente comemorar, né? Mas a gente chegou aqui dizendo que Croácia ia fazer primeiro gol e o Brasil ia fazer mais 4x1. 4x1, nossa expectativa é 4x1. A gente está apostando nisso, né? 1 para Croácia e 4 para o Brasil, não sei se vai ser 4, mas a gente está querendo mais 3 para o Brasil. Dois telões foram colocados dentro e fora do mercado público, além de algumas TVs, para que o povão não perdesse nenhum lance. Enquanto assistiam ao jogo, muita gente aproveitou a folga para tomar uma cervejinha bem gelada e degustar uns petiscos. E para servir os torcedores, garçons e chefes de cozinha trabalharam em dobro, mas sempre com aquela escapadinha para acompanhar a partida. A gente dá uma olhadinha assim, meio de lado, né? Mas não tem como não, é muita correria, o pessoal está com muita sede aí, mas a gente dá uma espiadinha de leve. A cada lance e ameaça de gol, a galera vibrava. Começaram tímidos com o primeiro gol da Croácia, mas assim que o Brasil virou, ninguém aguentava emoção cada vez que a rede balançava. E terminou neste momento a partida entre Brasil e Croácia no primeiro jogo da Copa do Mundo. O placar de 3x1 foi o palpite de muitos torcedores que não desgrudaram o olho do telão aqui no mercado público de Itajaí para torcer para a seleção. Daiane Bazo para a TV Diarinho.